Olá. Obrigado por visitar nosso canal. Aqui apresentamos a vocês dicas e truques passo a passo para melhorar sua experiência em tecnologia. Hoje apresentarei uma extensão do aplicativo Power Toys da Microsoft que tem a função importante de renomear lotes de arquivos de forma personalizada. Já conhecemos a forma padrão de renomear os arquivos do Windows que é segurando na tecla Shift ou Ctrl, marcando tudo e renomeando. Ocorre que você fica limitado ao mesmo nome em todos os arquivos, pois o Windows por padrão aplica um número à frente do nome em um formato crescente. Outra forma é utilizando a tecla Tab para criar nomes diferentes nos arquivos, mas teria que ser feito um a um. Para ajudar nesta tarefa, você pode vincular o aplicativo Power Toys e utilizar uma de suas extensões chamada Power Rename. Primeiramente vamos baixar a aplicação no site que aparece em sua tela. Deixarei também na descrição do vídeo. Na página, procure pela instalação logo abaixo. Setup 64 bits. Faça o download e instale a aplicação. Abra o aplicativo e na lateral procure pela extensão Power Rename e Habilite. Uma vez habilitada a extensão, ela será mostrada ao clicar com o botão direito do mouse em qualquer arquivo, na opção Renomear avançado. Vamos aos exemplos na utilização? Usando minha pasta de arquivos de imagem como exemplo, mostrarei alguns recursos na forma de renomear os arquivos. No primeiro exemplo, vou clicar na pasta que contém meus arquivos. Note que na aplicação que abrir já mostra todo o conteúdo de arquivos dentro da pasta. Ao lado esquerdo mostra as opções onde eu devo inserir os critérios desejados para a substituição dos nomes. Por exemplo, irei substituir todos os arquivos de minhas imagens para o nome Suas imagens. Ao lado da lista eu consigo visualizar como ficará os nomes antes de aplicar. Caso na sua lista possuam nomes com a letra maiúscula e minúscula, você deverá habilitar a opção para diferenciar na busca. Um outro exemplo. Supondo que seus arquivos possuam palavras iguais mas você deseja alterar apenas uma das palavras. Neste caso deixe desabilitada a opção de corresponder a todas as ocorrências. Deixando habilitada a opção, a substituição será geral na regra que será aplicada. Veja na tela. Outro exemplo é que podemos também alterar apenas a extensão de determinado ou todos os arquivos. No meu exemplo irei selecionar a extensão PNG e substituir por ODE. Veja na tela. Outro exemplo é que através de aplicações de algumas sintaxes podemos detalhar ainda mais a forma de renomear. Neste exemplo irei substituir o nome do documento pela data e hora na criação do arquivo. Para isso existem várias entradas que deixarei o link da tabela disponível na criação do vídeo. Veja na tela. Irei substituir todos os arquivos onde consta o nome minhas imagens pela sintaxe que mostra em sua tela. A letra MMM é o mês da criação. A letra DD é o dia da criação. A letra YY é o ano da criação. É importante ressaltar que através do Power Name é possível também renomear lotes de pastas sem impactar no conteúdo de cada uma delas. Este vídeo tem a finalidade de apresentar a extensão do aplicativo Power Toys de forma mais simples e básica na intenção de utilizar em lotes. Para a maioria dos casos de uso, uma simples pesquisa e substituição é suficiente. No entanto, pode haver ocasiões em que tarefas complicadas de renomeação exigem mais controle. Neste caso poderá ser utilizada a opção de expressões regulares. Por ser um assunto mais profundo e que consome muito mais tempo na explicação dos detalhes, irei deixar um link com as funções adicionais em seu uso, caso queiram realizar alguns testes mais avançados. Espero que este tutorial seja útil e ajude em suas tarefas. Obrigado por assistir ao vídeo e peço que deixe seu like. Até a próxima!